Olá pessoal do 100% Motor, vocês vão ver mais uma maravilha que foi feito para economizar combustível. O pessoal coloca a mangueira ligada no reservatório com gasolina, que vem aqui na frente do filtro de ar, puxando vapor de gasolina, é pura função placebo. O filtro de ar que está aqui na frente do motor, aqui do coletor de admissão, é a pior besteira que tem. Esse filtro, ele pega o ar quente do motor e consome muito mais do que o filtro estivesse na posição original dele, que a engenharia teve trabalho para desenvolver, pesquisando para pegar ar frio na frente do coletor, quando vem o infeliz, o preparador, coloca o filtro para pegar todo o ar quente do motor, para prejudicar o rendimento do carro, é que é a função placebo. O cara fica tudo contente, economizou combustível, dá a mangueira na subida e fala, estou bonito na foto. Está vendo? Essa é a novidade que eu falei para vocês sobre economia de combustível.